Os 10 carros mais caros já vendidos Posição 10, Jaguar D-Tip, 21 milhões e 780 mil dólares Posição 9, Dozenberg Model SSJ, 22 milhões de dólares Posição 8, Aston Martin DBR1, 22 milhões e 550 mil dólares Posição 7, Ferrari 275 GTB-C Speciale, 26 milhões e 400 mil dólares Posição 6, Ferrari 275 GTB-4SN ART Spyder, 27 milhões e 500 mil dólares Posição 5, Ferrari 290MM, 28 milhões e 50 mil dólares Posição 4, Mercedes-Benz W 196 Posição 6, 29 milhões e 600 mil dólares Posição 6, Ferrari 335S 35 milhões e 711 mil e 359 dólares Posição 2, Ferrari 250 GTO, de numeração 3.851 GT, 386 mil dólares Posição 5, Ferrari 250 GTO, de numeração 3.413 GT, 48 milhões e 405 mil dólares Posição 1, Ferrari 250 GTO, de numeração 3.413 GT, 48 milhões e 405 mil dólares Posição 6, Ferrari 250 GTO, 501, 444 mil dólares Posição 6, Ferrari 250 GTO, da numeração 3.5 mil dólares Posição 6, Ferrari 250 GTO, da numeração 4.5%, do numeração 4.5 mil dólares Tchau.